Os sonhos no chão Feito um maracujá velho Quando eu vim parar na ilha grande Meu prédio era o only one da rua Mas os moleques já brincavam de trocar Pastilhas coloridas Quando eu vim parar na ilha grande Meu prédio era o only one Mas os moleques já jogavam Pastilhas coloridas Nossos campos de pelada de repente sumindo E as mesadas diminuindo Nossos pais na pressão Desemprego em massa A vizinhança gravando direto E a marcação cerrada Dos prestativos Mas nem sempre gentis homens da lei Amigos nas farmácias E quando a erva faltava Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa As verdes valem dez As amarelas oito As brancas valem cinco Mas se dá bem quem tem azul Quem tem azul tem tudo As verdes valem dez As amarelas oito As brancas valem cinco Mas se dá bem quem tem azul Quem tem azul tem tudo Quem tem azul tem tudo Dois ratos engordando dia a dia Com os nossos sonhos podres E a gente inventando regras E a gente inventando regras Pra sobreviver na ilha grande Pois o continente parecia muito longe Muito longe Muito longe Muito longe E talvez não houvesse lugar pra nós No mundo livre Amigos nas farmácias E quando a erva faltava Quem se importava Quem se importava Com a origem Quem se importava Com o princípio Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Ninguém ligava pra procedência Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa E quem se importava Com a origem Qualquer droga era boa Quem se importava Com o princípio Qualquer droga era boa Amigos nas farmácias E quando ela voltava Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Amigos nas farmácias Qualquer droga era boa E quem se importava Com a procedícia Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa